Biden falou sobre o atentado mortal durante as negociações com o pre-ministro israelita Benjamin Netanyahu em Tel Aviv. Fiquei profundamente triste e indignado com a explosão no hospital em Gaza ontem e com base no que vi parece que foi feita por outra equipa, não por Israel, mas há muitas pessoas por aí que não têm a certeza. Temos que superar muitas coisas. Enquanto Biden reúne-se com líderes israelitas numa demonstração de apoio ao aliado de longa data dos Estados Unidos, uma reunião importante na Jordânia com líderes árabes foi cancelada após a explosão. Radicais do Hamas culparam Israel pela explosão no hospital Ali Arab na cidade de Gaza. As forças de defesa de Israel negaram qualquer responsabilidade, dizendo que um foguete disparado pela jihad islâmica da Palestina errou o alvo e atingiu o hospital. O grupo radical negou responsabilidade. Depois de Tel Aviv, Biden deveria continuar para Amman, na Jordânia, mas depois do ataque ao hospital em Gaza, a viagem foi cancelada quando os líderes dos países vizinhos de Israel, o rei Abdullah da Jordânia e o presidente Abdel Fattah al-Sisi do Egito decidiram não participar na cimeira com Biden e o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas. Tchau.